E agora minha gente, a pergunta do dia, as vantagens e as desvantagens de se usar a cevada. Quem responde para a gente é o zootecnista Marcelo Barsanti. Marcelo! Pois é Alci, a pergunta de hoje é o Alberto Moraes de Belém do Pará, é isso mesmo Alci. Belém do Pará, o pessoal está mandando um e-mail aqui para a gente e ele pergunta, estamos dando cevada para nossos carneiros, gostaria de saber sobre as vantagens e desvantagens da cevada. Bom Alberto, a cevada, o resíduo de cervejaria em si, pode ser usado para ovinos tanto na forma seca como na forma úmida. Porém a desvantagem da forma úmida, que é um produto bastante perecível e precisa ser armazenado corretamente. O ideal seria você fazer uma caixa e colocar essa cevada, só que antes de você dar aos animais todos os dias, seria importante você tirar a parte superior que fica mais sujeita a mofo, a bolores. Então a camada de barça você pode ir dando aos animais. É um produto muito perecível, mas com bastante valor nutricional e deve ser usado na alimentação de ovinos. Música Música Música